Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Túlio Dias e hoje no vídeo No Meio da Natureza. Por que é assim que as coisas funcionam? Às vezes estamos nós ali fechados dentro de uma sala de cinema, uma sala de exibição, e de repente a natureza chama, e não é para fazer o número 1 ou o número 2. Hoje nesse vídeo tenho o prazer de receber aqui ela, que já vou colocar ela como membra do cinema de boteco, né? Natália Ferri, olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Natália, hoje qual é o tema desse vídeo? Conta para as pessoas. Eu acho que é. Coisas curiosas barra engraçadas que aconteceram no cinema, parte 1. Exatamente. Vamos falar de coisas bizarras que acontecem nas salas de exibição, né? E exatamente nesse momento, nessa natureza dela, com som de mosquitos, som de sapo, a gente vai falar sobre isso. Natália, eu fiquei sabendo que você foi assistir a Bruxa de Blair e tem uma história para compartilhar sobre esse momento. Gostaria que você contasse para as pessoas. Então, gente, o que aconteceu? Estávamos lá eu e minha amiga, a gente foi ver a Bruxa de Blair. A gente não sabia que se tratava de um filme, qual que é o tema? Que é falso, mas... Mockmatter, não, Mockmatter não, desculpa. É um... Ai, cara, é quando você... Você vai lembrando. Câmeras, câmeras encontradas, font footage. É, a gente achou que era tudo real, tudo sério, a gente caiu nessa. A gente foi daquela galera que caiu nessa. Então, fomos ao cinema ver, não sabendo muito o que se tratava, mas imaginando que tinha a ver realmente com uma bruxa, né? E tal, na... Enfim, aquela coisa tudo bem sobrenatural. A gente ama o filme de terror. Fomos nós duas, o cinema estava bem vazio. É, sério. Se tinha, assim, oito pessoas, dez pessoas vendo, era muito. E aí, estávamos lá, já no... Nas partes tensas do filme, o filme já estava rolando já há algum tempo. Então, assim, já tinha rolado aquela parte toda, né, da floresta e tal. A galera já estava meio perdida. Enfim, já estava tenso. E aí, de repente, lá no Diamond, que é um cinema, quem é que é de Belo Horizonte, sabe que, assim, não é um cinema maravilhoso, né? High society. É, enfim. É grande, né? Não é muito grande, na verdade. Um caviar com bosta. E aí, a gente está lá, a gente estava naquelas fileirinhas, assim, tinha as cadeiras do meio, tinha a da esquerda e da direita. A gente estava aqui na direita. E aí, eis que surge uma entidade, sério, gente, uma entidade, uma mulher toda de branco. E a hora que ela entrou, foi, assim, uma entrada surreal, assim, foi triunfal a entrada dela, só que, ao mesmo tempo, medonha, né? Porque, na hora, todo mundo, tipo, virou porque vem aquela luz, assim, do corredor e ela toda de branca, aquelas luzinhas todas iluminando ela. Sério, ali, pra mim, eu, né, eu saio da minha, do meu corpo e voltei. E eu falei, pronto, está levando a gente embora agora, é a própria bruxa, né, que está chegando aí. Morri no cinema do Daimon. Sério. E aí, assim, eu e minha amiga, a gente tem mania, como várias pessoas fazem, né? Oi, Laura. De, amarela, gente, a cachorrinha aqui da pousada, ela vai aparecer. É, de comprar comida, bala e tal, essas coisas. E a gente comprava... Ela vai que ser agada aqui, a pô. Ela comprava. A gente comprou skittles, aquelas, aqueles negócios enormes, a gente passava sempre nas lojas americanas e comprava aquele tanto de besteira, né? E aí, é... É amarelo, passando. E aí, a gente comprou aquela sacão de skittles, assim, um tanto, e aí a gente estava com aquilo na mão. E, assim, eu não sei o que aconteceu, mas na hora que a bruxa, enfim, aquele espírito, aquela entidade surgiu, foi tão medonho que a gente, né, acho que foi eu que fui abrir o negócio, acho que foi quase um impulso, assim, eu simplesmente abri o negócio e aí caiu tudo. Mas, assim, fez um barulho, mas um barulho e não parava de fazer sério. As balinhas caíram, assim, durante dez minutos, quase, assim. Tô exagerando, mas foi muito barulho. E, assim, todo mundo, obviamente, olhou, todo mundo entendeu, né, o que tinha acontecido, que a gente tinha entrado em pânico com a aparição lá da entidade. A própria mulher, eu acho que ficou sem graça, né, ficou rindo também e todo mundo riu, né, enfim. E a gente ficou rindo muito tempo disso. Então, assim, até demorou a voltar, né, pro clima do filme, mas... Ou seja, vocês estragaram a experiência do que eles começaram. Cara, não, quem estragou foi ela, de entrar no meio do filme, numa cena tensa, eu não lembro exatamente qual cena era, mas era um momento tenso, e entrar daquela forma triunfal, como se fosse uma entidade, assim, uma... Nossa, velho, foi bizarro. Acho doido. Foi essa a minha história. Mas eu tenho várias outras, várias outras. Já vi coisas bizarras no cinema. Todos nós, eu acho. Eu tenho um amigo, o Rick, o Rick já jogou uma galinha, né, dentro do cinema. Mas isso a gente vai contar em uma outra oportunidade, em um outro vídeo. Se você gostou dessa história da Nath, deixa aí, né, nos comentários, deixa um like. Comenta essa história bizarra também. E a gente volta na semana que vem com mais um vídeo aqui da nossa série do Cinema de Boteco TV. E também vão lá fazer um momento merchan. Já tá disponível aí pra vocês adquirirem o livro digital de melhores filmes de 2020, produzidos pelo Cinema de Boteco. Cola aí, ajuda a gente. 10% de todas as vendas serão doadas para a ONG Amigos do Bem, dentro de um projeto chamado 1% da Hotmart. Beijo e tchau, tchau.